Falado por cerca de 76 milhões de pessoas como língua nativa, o vietnamita é a língua oficial no Vietnã. Ele é falado pela maioria da população como língua materna, a população no Vietnã é de cerca de 100 milhões de habitantes, e alguns grupos étnicos minoritários também o falam como uma segunda língua. O vietnamita também é reconhecido como idioma minoritário na República Tcheca, o que é muito engraçado, mas é porque foi muito comum nos anos 70 os vietnamitas irem procurar trabalho em outros países socialistas, e a República Tcheca foi um destino de muitos deles, de modo que se formou ali uma colônia considerável. É, vocês vão ver que o Babel está diferente. Nós gravamos o primeiro episódio da temporada 2020 antes de a pandemia chegar ao Brasil. Agora a gente já aceitou que teria que mudar a nossa vida cotidiana, e junto a gente também aceitou se abrir para novos formatos de gravação. O Bruno não está aqui hoje, ou será que ele vai estar em algum momento? Fica o suspense. E ainda que gravar como um bate-papo seja uma delícia para a gente, pensem pelo lado positivo. Sem alguém conversando aqui comigo, provavelmente eu não vou ficar fazendo piada ruim. Nós vamos deixar os recados para o final. E bem-vindos ao Babel, um podcast sobre diversidade linguística. Meu nome é Cecília Farias, e hoje a língua é o vietnamita. O vietnamita pertence. Tem-se a família austroasiática. Ele é falado principalmente no Vietnã e na província de Guanti, no sul da China, e no Camboja, e também no Laos. Tem também um número significativo de falantes de vietnamita na França, na Austrália e nos Estados Unidos. Além lá da República Tcheca, que eu já falei. E em 2007, eram cerca de 76 milhões de falantes de vietnamita. Ainda que, tradicionalmente, essa língua tenha sido classificada como membro do ramo Montmer, da família de idiomas austroasiáticos, recentemente, em 92, o Reyes propôs que o vietnamita e o Muong fossem classificados como um ramo separado dessa família, chamado Vietco ou Vietmuong. As línguas austroasiáticas, elas formam uma família bem extensa de línguas ali no sudeste asiático. Aliás, o próprio nome austroasiático vem da palavra latina para sul, de austro, austral, e o nome grego, Ásia, por extensão, tem a ver com o sul da Ásia. Como a gente sempre faz aqui, E vamos falar um pouco, então, da história do povo que fala essa língua. E é uma história muito antiga. Eu estava preocupada com episódios tão longos, porque, por exemplo, o último episódio do farce, são muitos séculos de história para lidar. Quando foi do mandarim, por exemplo, foi super longo, enfim. Porque tem muita coisa mesmo. Eu achei que ia ser diferente agora com o Vietnã, mas não. E aí, então, vou aqui falar um pouco. Vou fazer um apanhado, mas quero... Acho que é importante mostrar a riqueza envolvida na construção histórica desse povo, que o Vietnã é muito mais do que a Guerra do Vietnã ou a Guerra da Indochina, ainda que sejam episódios importantíssimos. Então, vamos lá. Respira. Ah, e dica, olhar no mapa antes sempre ajuda. As primeiras civilizações do Vietnã surgiram no Delta do Rio Vermelho, na Era Neolítica, ou seja, mais um episódio longo. E o Vietnã ocupa uma faixa extensa costeira no setor leste da Península da Indochina, que é aquela área que fica entre Índia e China, né? Nome, Indochina. E, assim como a Índia e a China, ali também é uma região de povoamento muito antigo. A população pertence à etnia Viet, e também ali estão presentes a etnia Thai, Khmer, Muang, Nung e Meo. Na verdade, acredita-se que o povo vietnamita é formado por populações de diversas etnias, entre elas os Muangos, os Vietes e os Chineses, mais a parte do norte, e, mais ao sul, os Cham e os Khmer. Existe uma confluência desses povos nessa região, né? E, inclusive, tem uma versão mitológica do surgimento desse povo. Eu vou deixar lá, quando for falar das indicações, e deixar na descrição um vídeo do canal Revisão sobre História do Vietnã, que fala dessa versão mitológica. O povo vietnamita é uma das chamadas populações hidráulicas, ou seja, que tem uma estrutura social e econômica com base nos rios que as margeiam, né? No caso, o Rio Vermelho. E, para lidar com as enchentes do rio, com os ciclos do rio, precisou existir ali uma união política entre os povos locais, que desenvolveram, juntos, tecnologias hidráulicas bem cedo. Muito da história dessa região não ficou registrada em documentos. Então, grande parte das evidências para reconstruir essa história são arqueológicas. O que se tem são muitos relatos que vão sendo preservados até que alguém resolve escrever. E aí a gente já não sabe o quanto isso foi alterado, né? De boca em boca, até chegar o momento do registro escrito. Mas disse que o primeiro estado vietnamita foi criado em 2849 a.C., Lá com a dinastia Wang Bang, que durou até 258 a.C. Pois é, esse período tão longo pode ser dividido em três partes. Tem uma primeira parte, que vai de 2849 a.C. até 1913 a.C., um período em que se buscou consolidar essa união política desses povos locais, sendo Lok Tu, um nome responsável por aproximar os estados tribais da região, sendo então proclamado como Hei Kim Duong Vuong. Esse estado foi chamado de Vang Lang. Vou dar spoiler das próximas sessões e dizer que o vietnamita é uma língua tonal. E eu sou, assim, zero tonal na minha vida. Tenho dificuldade muito grande. Então, eu vou fazer aproximações aqui com o que eu consigo vir, gente, de pronúncia. Continuando. Aí, de 1912 a.C. até o ano 1055 a.C., tem início a 5ª Dinastia Hung. Mas daí só na geração seguinte, na 6ª Dinastia Hung, que existe um conflito com o povo Xiti, que invadiu aquela região. E perdeu. Então, após a Dinastia Hung ter êxito no conflito, houve um período de grande prosperidade e desenvolvimento da população. Aí, de 1054 a.C. até 258 a.C., o período, o terceiro período, ele foi marcado pela construção de vários canais e diques, além de ter uma postura expansionista dos líderes locais. Aí, houve ali um conflito, em maior escala, por conta da resistência grande de um grupo local ali, os Chiang, que são um grupo étnico do sudeste asiático, que hoje se concentra principalmente no Camboja e nas áreas centrais do Vietnã. Eles são remanescentes do reino de Chiang Pa e são próximos de outros povos austronésios e falam a língua Chiang, que é uma língua malayo-polinésia da família de línguas austronésias. Aí, ao fim desse terceiro período, o monarca Hung perde o seu poder para um líder militar invasor chamado Tzu Pham, que conquistou o reino de Van Lang. Esse líder militar uniu as tribos de Lach e Viet, e isso marca o fim da dinastia Hung em 258 a.C. Aí, acabou essa dinastia gigantesca, vamos lá. Em 208 a.C., formou-se o reino de Nam Viet, em Tongku, no ano 111 a.C. Gente, é assim, a história da humanidade, Deus e sua era tudo antes de Cristo. Aí, sempre 111 a.C., a China invade e anexa esse reino de Van Lang e muda toda a administração desse estado e impõe as estruturas do Império Han, que era o Império do momento. Eles também introduziram ali o confucionismo como a filosofia barra a religião local. Aliás, o Império Han foi o grande responsável pela disseminação do pensamento do Confúcio. Foi um período em que esse pensamento confucionista foi levado para muitos lugares, né? E eu não posso falar muito sobre confucionismo, porque a chance de eu falar bobagem é altíssima. Mas vamos lá. Durante o período em que o Vietnam foi dominado pela China, a principal forma de escrita usada, pelo menos a princípio, foi o do chinês clássico. Lembrando que naquele período ainda se fala, aquilo ainda é chamado de chinês. Qualquer dúvida, voltem no episódio de Mandarim, que lá está bem detalhado a diferença entre chinês e mandarim. O Bruno teve o cuidado de deixar isso bem claro. Voltem lá, episódio 3, e retomem. Aqui, a escrita usada, a princípio, foi o chinês clássico, enquanto o vietnamita era mais na modalidade oral. E os textos em chinês eram unidos com a pronúncia vietnamita e muitas palavras em chinês foram emprestadas para o vietnamita, criando uma espécie, uma língua sino-vietnamita. É importante a gente lembrar que a ocupação chinesa ali em Van Lang não foi tranquila, foi um período de muita luta do povo por independência contra a exploração promovida pelos chineses e contra a violência cometida ao povo vietnamita, que era tanto física como de apagamento da sua cultura. Histórias desse período, inclusive, existe um contínuo na história vietnamita de resistência, a gente vai percebendo ao longo desse episódio. Aí eu encontrei alguns nomes que marcaram essa luta desse período contra os chineses. Uma foi a Lady Trieu, que chegou a ser chamada de Joana Dark, vietnamita, que liderou exércitos nas resistências. E aí essas, assim, meu coração bateu mais forte, que são as irmãs Trung, que foram líderes da primeira revolução nacional contra os chineses no Vietnã. Elas não conseguiram a tão desejada independência que buscavam de todo o povo, mas elas conseguiram manter um território livre durante três anos. E durante esse período elas coroaram como rainha desse território, a Trung Thak. Alguns historiadores dizem que, sem interferência delas, inclusive, o Vietnã teria sido absorvido por completo pelos chineses e deixado de existir. A irmãs Trung vivem já no meu coração. E, assim, teve alguma coisa positiva que veio como resultado dessa ocupação, bem, depende do ponto de vista, mas ali também foi levado o budismo para a região, por volta do segundo século antes de Cristo, sendo que hoje, inclusive, cerca de 85% da população vietnamita se identifica como budista. Por fim, o domínio chinês foi rechaçado no ano 939 por Ngô Puyen, criador da dinastia Ngô, e ainda assim não rolou sossego na região. A instabilidade foi só criada no século XI, quando a província vietnamita... Gente, vocês lembram que eu falei de invasão chinesa? Era antes de Cristo ainda, né? Aqui a gente já está no século XI. Pensa, foi no século X que o budismo foi rechaçado, e aqui no século XI, olha o tempo que os chineses ficaram ali, hein? Mas é, estou continuando. No século XI, rolou uma instabilidade e a província vietnamita foi unificada pela administração de Lu Taipo, iniciando a dinastia Lu, e a capital foi redefinida para Tang Lan, que é a atual Hanoi. Nesse novo reino, denominado Dai Viet, houve grandes avanços nos âmbitos social, econômico e político, só que ainda assim isso não significou paz. Houve uma série de conflitos com os povos do Nero, Chang, e até um grupo mongol enviado pela China para atacar e tentar reocupar aquela parte norte. No século XV, que a dinastia Lê se estabelece e faz grandes reforços na área da... Se estabelece e está tudo bem, e aí ela consegue, inclusive, fazer grandes reforços na área da cultura, e inclui nesse projeto cultural uma postura expansionista, e vai indo até para territórios do Camboja. Nesse momento, por conta disso, eles chegam a uma configuração do território, de forma que o atual território do Vietnã, no modelinho que a gente encontra hoje no mapa, ele foi definido em 1757. Agora eu vou falar dos primeiros contatos com os europeus. Os primeiros primeiros foram os mercadores romanos que chegaram por ali 166 anos antes de Jesus Christ. Mas eles não criaram assim grandes trocas com a população local, sempre foi uma coisa a mais de passagem. Foram os portugueses, lá com as suas navegações, os primeiros a estabelecer trocas, maiores relações. Não foi um primeiro contato violento, mas voltado para fins comerciais. Isso, inclusive, influenciou um conflito entre a parte norte e a sul, que ocorreu no século XVI, porque os portugueses forneceram armas de fogo para o Vietnã do Sul. E aí, depois de 50 anos de guerra, em 1672, houve a separação entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. No século XVII, nesse período, rola de o padre jesuíta francês Alexandre de Rodas. Ele começou a traduzir formalmente a língua, mais especificamente em 1651. Isso de traduzir, de sistematizar a língua passando por uma língua europeia, facilitou a entrada dos missionários europeus na região. Lembram que estava rolando já aquele conflito entre o povo do seu povo do norte? O sul, que era liderado pelo Nguyen-An, teve apoio francês também nesse conflito, em troca de facilitar a entrada francesa por ali. O sul ganhou a guerra, unificou o país, e o país passou a ser fortemente influenciado pela França, com muitos cargos militares sendo ocupados por militares franceses. Aí, beleza, vou tentar resumir um pouquinho mais os próximos passos, tá? Pra gente andar mais. Os franceses invadiram a região mesmo em 1859 e, em 1883, eles se apossaram de todo o país. Com esses ataques, a França avançou sobre o Vietnã, o Camboja e o Laos, e uniu eles em um único território chamado Indochina Francesa. Esse processo se consolidou em 1907, com a estruturação política vietnamita sendo destruída e ocupada pela burocracia francesa. Durante o período de ocupação francesa, houve um investimento em infraestrutura de agricultura e transporte. No entanto, houve uma grande intensificação da desigualdade. E o indicador disso é que, antes desse período, a maior parte da população vietnamita era alfabetizada. E, em 1939, essa proporção era de apenas 15%. A população estava bem descontente, né? Bem fula da vida. E rolou um fortalecimento de sentimento nacionalista, um pouco depois, que, não sei se eu uso a palavra culminar ou possibilitar, mas, enfim, rolou a criação do Partido Nacionalista. E, em 1930, sob a liderança de Ho Chi Minh, assumiu a ideologia comunista. Foi criada, então, a FLV, a Frente de Libertação do Vietnã. Ho Chi Minh, eu poderia fazer um episódio só sobre ele, só sobre a história dele. Fazendo a pesquisa aqui, eu fui vendo, assim, ele trabalhou, por exemplo, num navio por muitos anos. E, por isso, ele conheceu vários países do mundo. Ele entrou em contato com muitas lutas em vários lugares. Inclusive, a integração dele com o pensamento da sociedade europeia foi tão grande que, enquanto ele estudava, ele ajudou a fundar o Partido Comunista francês. Só que, assim, não vai dar tempo de falar dele. Só uma coisa que é importante a gente ter em mente aqui, para entender o que acontece e ir mais à frente. O tipo de liderança do Ho Chi Minh na guerra integrou duas questões importantes. Conhecimento tático de guerrilha e uma concepção de conflito integrado nacionalmente. Vai ser muito importante. Vamos andando mais um pouco. Vamos falar de Segunda Guerra Mundial. Em 1941, foi criado o Partido Comunista Vietnã Mita, ou Viet Minh. Nesse período, a França estava sob domínio da Alemanha nazista. E aí houve, então, uma transferência da dominação da Indostina para o Japão. A Alemanha falou, daqui, esse brinquedo eu vou passar para o meu amiguinho, que também faz parte do eixo. Só que aí, depois, com a derrota do Japão, no fim da Segunda Guerra, em 1945, o poder voltou para a França, mas a França dava mal das pernas. Então, Ho Chi Minh, com o seu partido, conseguiu proclamar a República Democrática do Vietnã. Mas a França tentou recuperar a região de volta, e isso desencadeou a Guerra da Indostina, que durou de 1946 a 1954. Nesse conflito, os vietnamitas, vinculados ao Viet Minh, lutaram contra as tropas francesas para colocar um fim ao domínio colonial francês na região. O fim dessa guerra foi estabelecido na Conferência de Genebra, em 1954, que definiu ainda a independência do Vietnã em duas entidades com governos distintos, sendo criados, então, o Vietnã do Norte, governado por Ho Chi Minh e com capital em Hanoi, e aliado à União Soviética, já era um clima de Guerra Fria nesse momento, hein? Isso está diretamente vinculado à sociedade do Vietnã. E o Vietnã do Sul, que era governado pelo Ngo Dien Dinh, e a capital era Saigon, e eles eram aliados dos Estados Unidos. Durante essa conferência, eles também acertaram que a unificação do Vietnã aconteceria, de acordo com os resultados de eleições gerais, que seriam feitas em 1955. Só que o governo do Sul se recusou a participar das eleições, alegando que não acreditava na capacidade do governo do Norte em conduzir eleições livres. A treta entre os dois lados aumentou gradativamente no período de 1955 a 1959, e o Ho Chi Minh, líder do Norte, convocou seus guerrilheiros para promover ataques contra o Vietnã do Sul. A Guerra do Vietnã foi iniciada mais ou menos por aí, não houve uma declaração formal. Os exércitos norte-vietinamitas eram compostos por guerrilheiros vinculados à Frente Nacional de Libertação, e ficaram conhecidos como Vietcongues, e por soldados regulares enviados pelo governo de Ho Chi Minh. Soldados regulares dos exércitos sovietinamitas e tropas estadunidenses, auxiliadas por estrangeiros, compunham o outro exército. Esse é o contexto base para o episódio histórico que mais faz o país ser lembrado. A Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, resumindo, foi um conflito entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, no período de 1959 a 1975, motivado por questões ideológicas, e contou com a intensa participação do exército estadunidense de 1965 a 1973. Estima-se que nessa guerra, entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas tenham morrido. Quando eu fui fazer uma pesquisa sobre a história do Vietnã, a maioria esmagadora do material disponível é sobre essa guerra. Chega uma hora que é difícil até encontrar mais informações, porque são tantas coisas sobre a Guerra do Vietnã, que você tem que ficar lá lapidando para encontrar outras coisas, outras partes da história desse país. Como tem muita coisa já sobre isso, eu resolvi não ficar tanto tempo nesse tema. Eu vou deixar indicações, vocês vão ver que, bem, tem indicações que eu vou deixar no final, que são coisas muito preciosas, eu acho maravilhosas, vão ser indicações do coração. E muitas estão relacionadas a esse período da Guerra do Vietnã, né? Para eu não ser mais uma pessoa falando disso, e tem gente que fala muito melhor do que eu sobre isso. Só que tem uma coisa que eu acho muito legal de lembrar. Se existe tanto material sobre essa guerra, não é à toa. Existe algo tão especial nisso, que no meu ponto de vista é a capacidade de resistência desse povo. Então, eu consegui reunir aqui, eu trouxe algumas características do tipo de resistência deles, e eu queria agradecer aqui a Li Urbini, que me ajudou a encontrar esse material. E aí eu vou falar de três características que a gente trouxe. Uma delas é que o processo de resistência, ele era visto como algo do qual todo mundo fazia parte. Podia ser criança, podia ser idoso, podia ser a pessoa amputada. Todo mundo tinha um papel na resistência. Então, por exemplo, tinham namoradas e os soldados que foram presos, aí elas ficavam andando, falando em megafones, falando das coisas boas do Vietnã, para que os vietnamitas que estavam ajudando os estadunidenses, refletissem sobre que lado eles estavam. As crianças colocavam armadilhas em alguns campos, elas tinham funções como soltar os porcos para atrapalhar as perseguições dos soldados que estavam chegando, coisas assim. Então, tinha isso de que todas as pessoas de variados grupos sociais estavam envolvidas na resistência, articuladas. E havia um sentimento de estamos fazendo isso juntos. Um segundo ponto legal é que houve uma associação entre aldeias indígenas com os soldados vietnamitas da resistência. Então, por muito tempo, agrupamentos tribais, os indígenas locais que viviam separados lá na sua própria vivência, ficaram muito tempo lá na sua própria vivência, e aí até que em algum momento algumas etnias foram se articulando entre elas e também com os soldados vietnamitas juntando forças contra os estadunidenses e com o conhecimento de território, foi a palavra, quem vai conhecer mais aquele território do que eles, né? E a gente sabe que isso foi uma característica essencial para os Estados Unidos serem perdidos a guerra. Um terceiro ponto é o uso da gente própria e todo o universo da cultura para estruturar a luta. Por exemplo, uma atividade de soltar macacos fantasiados de soldados para causar uma murroquinha ali e chamar a atenção para eles saírem exibindo os cartazes com as mensagens de conscientização nos mercados. Havia umas estratégias de cantar em público, de fazer pequenas peças de teatro, de mobilização política na rua também. Uma das indicações que eu vou trazer de filme tem um trecho que mostra isso. E é isso. Táticas que não envolvem o maior armamento do mundo, mas envolvem pessoas comprometidas. E eu acho isso muito bonito de ver. Eu vou ficar emocionada se eu falar um pouco mais. Vamos passar para frente, porque aí no dia 30 de abril de 1975, os tanques da vanguarda blindada do Exército Popular do Vietnã derrubaram os portões do Palácio Presidencial em Saigon, que atualmente se chama Ho Chi Minh, e exigiram a rendição do presidente em exercício. E assim terminava a mais épica luta pela libertação do século XX. Gente, pensa, junta tudo. Foram décadas de luta contra os imperialistas japoneses, franceses e estadunidenses. Em 86, o Partido Comunista do Vietnã lançou as reformas econômicas de mercado, que ficaram conhecidas como Doi Moi, que traduzindo algo como renovação. Tinha o objetivo de facilitar a transição de uma economia centralizada para uma economia de mercado orientada para o socialismo. Combinavam um planejamento governamental com estímulos do mercado. Antes de 88, não existiam empresas privadas no Vietnã, aliás. Somente empresas familiares, que não empregavam trabalho assalariado. De resto, era todo estatal. Aí, com a introdução das reformas Doi Moi e do aparente revisionismo do partido, tem muita gente, principalmente gente ocidental, que diz que o Vietnã abandonou o socialismo, eu, marxismo e leninismo, em favor de um capitalismo de livre mercado. Não sou eu que vou debater isso, mas eu queria indicar uma vietnamita chamada Luna Oi, que tem um canal no YouTube. E ela tem um vídeo que chama exatamente, o título é O Vietnã é socialista? E eu recomendo muito que vocês vejam, porque ainda que ela tenha uma linguagem super... tem permeabilidade na nossa cabecinha ocidentalizada, ainda assim ela não abandona o olhar não ocidental dela. É muito legal. Vai estar nas indicações. A Luna Oi. Bem, essa economia de mercado orientada para o socialismo possibilitou que o capital privado entrasse e fosse florescendo, ajudou a um desenvolvimento econômico do país, e a ideia era que isso fosse feito de uma forma que servisse aos interesses maiores da classe trabalhadora. E aí, dentro desse sistema, a grande maioria dos negócios, as empresas não é independente do governo. Ao contrário, tudo tem uma tutela, de alguma forma, assim, do Estado. Tem uma coisa que... Eu vi um meme esses dias, e eu queria enfiar ele nesse episódio, eu não sei como. Talvez seja agora. Não é um meme, é um tweet. E que ele diz, ah, e daí que o Vietnã não tem nenhum caso, não tem nenhuma morte por Covid-19. Por acaso, eles têm quatro marcas de leite condensado? Eu acho que resume bem. O Vietnã foi até estudo de caso do Atila Yamarino, biólogo e pesquisador, num dos episódios especiais que ele tem feito com xadrez verbal, porque eles conseguiram fazer de uma forma que ninguém morreu da doença lá. Tem uma incidência bem baixa de casos estando do ladinho, do ladinho da China. E eu acho que é um reflexo dessa estrutura social do país, sabe? Como eles se portaram diante do espalhamento do coronavírus. O sistema de saúde não tem muito dinheiro, eles não têm como sair comprando um monte de respirador e não sei o quê. Então, eles adotaram a saída mais colaborativa. Então, a população ficou em isolamento social logo que apareceram os primeiros casos, antes mesmo que a China declarasse o fechamento de Wuhan. Então, eles fecharam antes mesmo de Wuhan, porque eles sabiam que era a coisa mais barata a se fazer. Ou seja, para não gastar dinheiro, nem com internações, eles foram declarando lockdown em toda a cidade ou vila em que houvesse um caso de contaminação. E, inclusive, as escolas começaram a fechar por escolha própria lá em fevereiro. Bem, elas nem começaram as aulas antes mesmo de... E isso foi antes mesmo de o governo impor o fechamento. Eu acho que é mais um exemplo de quando você tem uma população comprometida com uma coisa, ela faz coletivamente. Não é exatamente recurso financeiro que define o sucesso de uma ação coletiva. Agora, a gente vai sentir o sabor dessa língua. O áudio de hoje foi feito na Assembleia Nacional do Vietnã em 23 de outubro de 2019. Eles estavam discutindo sobre a possibilidade de aumentar a carga horária dos trabalhadores vietnamitas. E o trecho de hoje é de uma parlamentar chamada Nguyen Thi Kuetam. Ela é da cidade de Rochmin. E a fala dela é contra o aumento da carga horária de trabalho. Ou são aí essa parlamentar. Eu realmente me perguntei com o que eu sou de novo. Eu sou de novo. E aí O sistema Bem, o vietnamita Vamos agora falar sobre Características Linguísticas Essa parte Que nós linguistas gostamos E aqui acho que rolou De trazer de coisas diferentes Da linguística Então vou começar com a história da língua um pouquinho Porque envolve o sistema De escrita E ainda que o Bruno não esteja aqui do meu lado Ele adora esse sistema de escrita Então está representado Lá por volta do século XIII O vietnamita Era escrito com uma adaptação Do chinês, como nós vimos No início A maior parte da literatura vietnamita Era basicamente escrita em chinês Tanto De estrutura como muito do vocabulário Com o tempo que a literatura Foi desenvolvendo o estilo mais vietnamita Ainda assim Cheio de empréstimo Do chinês A maior obra literária Em vietnamita Mais antiga Assim É Kim Van Kye Ou O conto de Kye Que foi um romance Escrito por Nhan Du Aliás O nome Nguen Escreve Ngu E N É um dos nomes mais comuns Do país Ou mais comuns E eu não sei até agora Se eu estou pronunciando corretamente Mas Segue o bairro Bem Essa escrita Chinesa Foi usada até o século XX Aliás Os cursos De Chunnon Que é Supostamente É assim que pronuncia O nome Desse tipo de escrita Estavam disponíveis Na universidade de Ho Chi Minh Até 1993 E é uma escrita ainda Estudada E ensinada No instituto Ham Não Lá em Hanoi Que publicou recentemente Um dicionário Com todos os caracteres Desse sistema Como a gente já tinha falado Um pouquinho na história Foi durante o século XVII Que os missionários Católicos Romanos Introduziram Uma ortografia Latinizada Por vietnamita Que tem sido usada Desde então Até o início Do século XX Essas duas A latinizada E a A chinesada Não A do chinês Eram usadas Em paralelo Hoje é só a latinizada Tudo bem Quando a gente olha A escrita do vietnamita Parece que não é Muito latinizada Mas Vocês vão ver como é Esse sistema de escrito Ele foi baseado No alfabeto latino Especialmente No português Eles tem soluções Gráficas Muitas vezes semelhantes Ao português Como alguns dígrafos E a adição de marcas De acentos Ou diacríticos Diacrítico É o nome que a gente dá Para o sinal gráfico Que muda o valor De um símbolo Você acrescenta ele Numa letra Para indicar Um valor fonético Ou fonológico Diferente Por exemplo Na ortografia do português Diacríticos São os acentos gráficos Como a cedilha O trema E o tio O vietnamita Ele Uma diferença que ele tem Do alfabeto latino É que não tem as consoantes latinas F Bem, eu vou falar o nome da letra F, J, W e Z E eles tem uma consoante diferente Que é um D Com um quartizinho Inclusive Muito semelhante A grafia Daquele D Do islandês Que a gente viu lá Numa era remota Que é o episódio 4 Creio A diferença grande mesmo No alfabeto Está Nas vogais Algumas letras São escritas Com mais de um acento Como a própria palavra Para a língua Tien Seria tipo T, I, E, N, G Só que Em cima do E Tem uma espécie de circunplexo Mais uma espécie de Acento agudo Isso remonta Aos missionários Que queriam escrever Vietnã Mita Usando o alfabeto latino Esse alfabeto Só tem 5 símbolos Para vogais O A, E, O, U E ele não é suficiente Para dar conta De todos os sons Que tem De vogais No vietnamita Eles Poderiam ter usado O mesmo símbolo Para representar Vários sons Como é comum Em outras línguas Mesmo Ou mesmo Podiam ter criado Símbolos diferentes Para essas vogais Mas não Desde isso Eles decidiram Adicionar 6 novas letras E assim Eu estou vendo As letras À minha frente E tem umas Que são muito bonitinhas Porque Tem Tem umas Que Uma alteração Na grafia Que tem Uma espécie De chifrezinho Do lado Assim É tipo O O Vingador Da caverna Do dragão Sabe Então Pensa um O Com um Chifrinhozinho Assim De um ladinho Só Um U Com um Negocinho Então Digita Alfabeto Deutinamita Aí No No Seu Buscador Em algum lugar E vocês vão ver O que eu estou falando E por que Que se acumulam Sinais Gráticos Na mesma letra É pra Ferrar a gente Eu acharia Bem feito Eu sempre Sou a favor De ferrar Ocidentais Mas Deutinamita É uma língua tonal Como Eu adiantei Já Ele tem Seis tons Diferentes Muitos Idiomas Tonais Como o próprio mandarim O sistema De escrita Não tem Muita informação Sobre qual É o tom Que você vai usar Para uma Determinada Palavra O tom Pode até Ser codificado Na palavra Escrita Mas as regras Para descobrir Isso Nem sempre São muito Claras E o Vietinamita Ele é mais Nosso amiguinho Porque Ele tem Seis tons Quando Não tem Sinal nenhum É um tom E aí Ele tem Mais cinco Sinais Para marcar Os outros tons Aí ele está Dando uma Uma mãozinha Para a gente Eu vou colocar Aqui um áudio Com os sons Bem Como Eu Não vou conseguir Reproduzir os tons Adequadamente Vou Deixar aqui Com quem sabe Reproduzir Então Vamos colocar Aqui os tons Para a palavra Todos escrevem M A Na Mas tem Pronúncia Diferente Ouçam Má 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 This means Ghost Má Má This means Mother Má Má This means Witch Má Má This means Tomb Má Má This means Horse Má Má This means Rice Seedling Tem uma variação Assim Grosso modo No sul do Vietnã O som de queda Que esse último Que foi ouvido Ele Não Não é usado Uma Não é Isso é Ele foi mantido Mais na parte norte Do país Como é difícil Falar Sem um suporte visual Fiquei pensando Aqui em ficar Explicando pra vocês Como é que é a marcação Da letra No ar Mas Até anotei Tudo Mas achei que Talvez Vocês podem Dar uma olhadinha Faz uma busca Dos sinais E aí vocês Visualizam Tá É só uma Um comentário Ainda Sobre o tom É que Quando Esse que tem Uma marcação Que é como Um Um Tio Um tio Em cima da vogal Além de Ele Ele dá uma Falhada Digamos E é uma Um fechamento Da glote Então Por exemplo A palavra Seria Né Ma Por exemplo Com esse sinal Nesse som É ma Dá uma Falhadinha No mesmo Quando a gente Tem dígrafos Com a letra H É feito um som Aspirado Então Se você Junta o H A letra K O som É como Um Ha Mas é como Se você Fizesse Eles Meio separadamente Até Uma coisa Também Que é Que eu separei Que quando você Fala com Vietnã Micas Parece que Às vezes Eles Dão uma Inchada Nas bochechas Quando eu falo Isso acontece Por exemplo Com a palavra Que significa Não Acontece com as palavras Que terminam em Ong 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 Que tem esse NG No final Na grafia Ele é Pronunciado Só que Ao mesmo tempo Você tem que Fechar os lábios Como Quando a gente Faz o som De M Sabe Então Pensa Faz o Ang Sabe aquele Ang No final Aí faz Fechando os lábios E aí acaba Que você Enche as bochechas Então A pronúncia De não É algo Como Hang É Não deu pra ver Minhas bochechas Aí É Saindo dessa Parte Fonética Falar de Drogas pesadas O Vietnum Amita Como uma grande Parte das línguas Do sudeste asiático É uma língua Analítica Ou isolante Ou seja É uma língua Que a maior parte Dos morfemas São livres Eles são palavras Com significado Próprio Não tem Marcas Morfológicas Para indicar Gênero Caso Número Tempo De modo Que ele Não tem Por exemplo Distinção Entre orações Finitas E Infinitivas As orações Não finitas Infinitivas Elas São Elas não tem Marcação De pessoa E número Grosso modo É isso São por exemplo Quando os verbos Estão no infinitivo Ou quando estão No particípio E no gerúndio Você pode ver Que você não concorda Gerúndio Com Sujei de oração Sabe Assim Em número Se é plural Não sei o que Dentre as línguas românicas Só duas Tem uma coisa chamada Infinitivo Reflexionado Que é o português E o galego Que é Só a gente falando Tipo Para nós fazermos É Esse é um exemplo De infinitivo Que eu pensei agora Enfim Vamos lá Aí Para o vietnamito Indicado plural Ele usa mais Uma palavra Ele não faz Só uma mudança Na palavra Né Tipo O português faz Colocando S O italiano Muda O que é A Vai para E O que é O Vai para I Então Ai meu Deus Sei lá Leto Leti É Isso ai gente Italiano Deu um branco Eu não lembro mais Nem de Belatio Agora Com Com a pressão aqui De ter que lembrar Mas vocês são espertos Vocês sabem Ai as palavras Indiatinamita Ai inclusive São quase todas Monossílabos Ou dissílabos Continuando ai No rolê da morfologia Isso Né Elas tem Ou uma ou duas sílabas As polisilábicas São resultado De derivação Por reduplicação Aliás A reduplicação Que é esse processo De criar uma nova palavra Repetindo A palavra Ou uma parte dela É um recurso Muito produtivo No vietnamita E em muitas línguas Austroasiáticas Por exemplo Aliás Ele pode indicar Mais uma coisa Então eu trouxe um exemplo De quando aumenta A intensidade A reduplicação E um que diminui Um que aumenta É Mã Que é forte E Mã-mã Que é muito forte Então ele reduplica Uma parte da palavra Um que diminui A intensidade É Dó Vermelho E Dó-dó Que é Avermelhado E Por fim O vietnamita Eu vi que é uma Daquelas línguas Que Você usa pronome Diferente De acordo Com quem é Falante Interlocutor Sabe Você não usa O mesmo pronome Uma mulher Usa um pronome Para um homem Diferente Do que Um homem Falando com outro homem Ou De um adulto Falando com uma criança É só Esqueci Cabeçona Aqui De separar Os exemplos Mas Acho que já Foi bastante característica Aqui Qualquer dúvida Tem Além do material Que vai ficar aí Podem falar Com No nosso saque A gente já Vai deixar as indicações Bora Para o próximo bloco Enfim Agora Ficamos loucos De vontade De aprender Vietnamita Afinal Quem sabe Aprendendo Eu fico Tão resistente Como eles E sei lá Quero ir para o Vietnã Porque é um lugar Muito bonito Com comida Muito boa Também E quero Falar com a galera Eu vou deixar Eu vou deixar aqui Uma coisa Antes de tudo Que nem é para aprender Assim Tem muita informação Mas é um site Que eu achei muito bonito Que chama Vietamese Typography E aí É um site Que trata com detalhe Do alfabeto Vietnamita Voltado para a galera Do design Porque vai discutindo Os desafios Do pessoal Do design Para criar coisas Com palavras Em vietnamita É uma coisa gostosa De se olhar Além disso Vou deixar O link Para baixar Aí é bem Aqui é Para linguista Linguista hardcore Aqui É O link para baixar Uma publicação Chamada Interdisciplinary Perspectives Of Vietnamese Linguistics Que é uma coleção De artigos De linguística Sobre a língua Vietnamita Tem muitas áreas De linguística E para quem quer Estudar a fundo Ó Máscara Alcan gel E mergulha Aí coisas mais amplas Ah é Um site chamado Transparent Vietnamese Tem língua Coisa sobre língua E sobre viagens Pelo Vietnã E uma coisa também É Muito Difícil Encontrar coisas Em português Viu Tem às vezes Uma troca Você encontra coisas Para o público Da China Por exemplo Coisas em mandarim Para aprender Vietnã E tal Mas O que eu mais Encontrei Foi coisa em inglês Assim Eu até fiquei Acho que é bem Interessante Trazer Algum conteúdo Em português Para que a gente Não Para que as pessoas Não dependam Um tempo todo De inglês Filtrando Todo Nosso aprendizado Mas fica assim Desculpa Cara Foi o que eu encontrei Aí eu trouxe aqui Mas Acho que Bem Sempre que a gente Puder Aproximar os povos Sem filtros De outros Vai ser bem legal Aí para uma parte Mais cultura Tem O canal Revisão Que eu já citei Eles tem uma série De vídeos Com participação Do Akira Sobre a história Do Vietnã E eu vi Todos eles Eles foram Muito úteis Para escrever Esse roteiro Eu deixo aqui Muito obrigada Vou deixar o link Para o primeiro Dos seis vídeos Mas vão vendo os outros Vou deixar aqui O canal da Luna Oi Minha nova Youtuber Preferida Então ela fala De língua Ela fala de história Ela fala de Questões de gênero No Vietnã Ela fala De um monte De outras coisas Vai lá É muito bacana Queria mandar um abraço Para o Tiago Fonseca Porque essa indicação Chegou até mim De forma indireta Por ele E ia ser Muito feliz Tem três filmes Que eu queria falar Um é uma ficção Chamada O Cheiro do Papai A Verde Ele é de 93 Dirigido por Chang Ann Vung Aí tem um também Que não é em Vietnã Mas é difícil Contornar esse filme É o Corações e Mentes De 74 Que é um documentário Sobre a Guerra do Vietnã Dirigido pelo Peter Davis É muito Não dá para Fugir dele Quando a gente vai pensar Em história da Guerra do Vietnã Sabe Vão lá E vai mostrando Inclusive isso Como o Vietnã Conquistou Corações e Mentes Tem um Que é a minha Coisinha preciosa Do coração Que chama Longe do Vietnã Aqui eu vou deixar O link Porque o filme Está inteiro no Youtube É uma realização Do grupo ativista Francês Que a tradução É tipo Sociedade Pelas obras Para o lançamento É Sociedade para o lançamento De novas obras E não vou falar francês Agora que eu estou de boa Ele mistura Um registro documental Com ficção Com o objetivo De combater A propaganda Estadunidense E a cobertura Da grande mídia Durante a Guerra do Vietnã Ao mesmo tempo Que ele é um Protesto Contra a guerra A ação Estadunidense Lá no Vietnã É uma exploração Muito diversificada Do impacto Mundial Dessa guerra E da indiferença Midiática O mesmo De como A nossa memória É seletiva E aí tem Ele é Acho que são Sete diretores Envolvidos Então cada parte É de um diretor Aí a junção Do que cada diretor Fez Tem o Resnet Tem o Godard E tem A linda Maravilhosa Anhê Vardá Merece Muitíssimo De todos Esses filmes Que eu falei Se você só puder Ver um Veja Longe do Vietnã É um livro Que foi muito importante Para Nessa parte Da história Foi um Que chama Vietnã A guerrilha vista Por dentro Foi escrito Pelo Wilfred Burschett Com base Nos fatos Que ele vivenciou Lá É muito bacana É de uma coleção Chamada Assim lutam os povos E aí ele fala De como Ele fala com detalhes De coisas Como Sei lá Desde como eram Dentro dos túneis Ou mesmo Todos esses detalhes Que eu trouxe sobre Como foi a resistência Do povo vietnamita Foram tirados Desse livro Inserção No último minuto Nós vamos Em parceria Com a editora Expressão Popular Sortear um exemplar Desse livro O Vietnã A guerrilha vista Por dentro Fiquem atentos Nas nossas redes sociais A gente vai explicar lá Como é que vocês Podem participar Do sorteio Beleza? Também tem um bacana Que chama A revolução vietnamita Que ele compreende Um período que vai De 45 a 2007 Então Compreende Guerra do Vietnã Mas tem Antes e depois Também Ele foi escrito Pelo Paulo Vicentini E faz parte Da coleção Revoluções do século XX Que foi editada Pela Emília Viotti Por fim Depois de tanta coisa Depois eu fazendo Um episódio Muito maior Do que eu esperava Quando eu comecei Aqui a escrever Ah, os recadinhos Eu queria mandar Um abraço Para o Luiz Fernando Ferreira Um colega De departamento Lá Da linguística Ele tem um canal Chamado Handouts Linguística Então Ele Vai meio que Vamos estudar junto E às vezes Pega um tema Ou outro Para dar uma Problematizada Do jeitinho Que a gente gosta Linguística E problematização Vamos aí Também quero mandar Um abraço Para a Vivian Paixão Lá do Língua Livre A gente Gravou juntas Há pouco tempo Eu meti as caras Lá Colaborando Como co-host Num episódio Sobre línguas planejadas Foi bem legal Fica Um abraço Aqui para ela E para a Karina Oliveira Que nós nos revemos Sem nos ver Nessa gravação Já que ela participou Também desse episódio E Um momento Um momento Eu estou ouvindo aqui O Bruno Está na linha Bem O Bruno vai dar O recado dele Caros Babelovers Eu venho dar Um breve recado Eu sinto muito Por não ter conseguido Participar Nem colaborar Muito com esse episódio E a vida Dá umas voltas Na gente E o fato Do mundo Estar mais De ponta cabeça Do que ele costuma Atrapalha Muito Eu espero Voltar bem Em breve E quero aproveitar Esse minutinho Para mandar um grande Agradecimento Para a Cecília Que tocou esse episódio Todo sozinha E se fica um recado É o de que é muito bom Tocar projetos Com gente Em quem dá Para confiar Demais Principalmente Nesses tempos Tão merda Que a gente Está vivendo Um grande abraço E muita força Para todos Os nossos ouvintes Até a próxima Bem E para a gente Finalizar Vamos Lembrar Que nós Temos Uma playlist Do Spotify Com as músicas Que são usadas Nos nossos episódios Chama Torre de Dança Vamos lembrar Que estamos No Twitter E no Instagram Como Arroba Babel Podcast Temos contato De e-mail Se eu não me engano É podcast.babel Acho que é isso Arroba gmail .com Temos Uma campanha De financiamento Coletivo Para dar um suporte Aqui no Apoia.se Barra Babel Podcast Eu preciso Lembrar De anotar As coisas Antes de falar Porque agora Eu fico aqui Olhando Para o eterno Horizonte E nada sai Mas acredito Que o recado Está dado Se quiser Colaborar Com a gente Tem essa forma Do financiamento Coletivo Mas também tem O boca a boca O link Para amiguinho Jogar no grupo Da família Fazer um A gente próprio Entendeu? Coloca na caixa de som Bem alto Para desenvolver E a gente vai Finalizar Fiquei muito em dúvida Mas A gente vai finalizar Com uma canção O hino de Hoshinim Ou a canção Para Hoshinim Algo assim Em memória Dessa figura Tão importante E Tão forte Para a história Desse povo Um abraço Foi muito bom Refalar com vocês Um beijo O Hoshinim O Hoshinim O Hoshinim Oh 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 Mãe 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 Cadê o isqueiro? Demorou formar o bonde dos babelzeiro?